Sabia que se reunir as condições para beneficiar da declaração automática de IRS e não a confirmar, essa converte-se em definitiva? Os contribuintes que reúnam as condições para beneficiar da declaração automática de IRS e que durante o prazo de entrega da modelo 3 não confirmem a declaração provisória nem entreguem através da internet uma declaração e não estejam dispensados, desta entrega, no final daquele prazo, a declaração provisória converte-se em definitiva. Como no fim do prazo a declaração provisória se converte em definitiva, a obrigação declarativa considera-se cumprida, salvo-se posteriormente se verificarem omissões ou inesatidões imputáveis ao contribuinte, não existindo penalização. Por outro lado, no caso de não ter verificado a confirmação nem a entrega da declaração de rendimentos, o sujeito passivo poderá entregar uma declaração de substituição nos 30 dias posteriores à liquidação sem qualquer penalidade.